Talvez se tu me vieras, 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 talvez se tu me vieras. Reta final deste regresso que soube tão bem. Graças, sim. Festival Músicas do Mundo 2022. Talvez, talvez. Não quero beber lações, eu quero sentar contigo na pedra quente. Concerto da Tarde. Mafama. Pedro Mafama. É aqueles concertos em que tu sentes que realmente as pessoas estavam lá mesmo, toda a gente saiu mais cedo da praia e veio mesmo aqui e sentes uma energia especial. Artista visual e sonora, compositora, editora e poeta, alguns dos atributos da brasileira Ava Rocha, que antevia outro espetáculo que arrepiou o castelo. O Mara Portuondo era a única mulher de um supergrupo criado por acidente. Era para ser afrocubisme, juntando cubanos e africanos, mas que, por impedimentos logísticos, ficaram apenas cubanos. Assim nasceu Buena Vista Social Club, o símbolo da música cubana em palco, 91 anos. Vida em palco. E o Afrobeat? Passaram 16 anos desde que Sean Anicolapo Kuti, cantor, percussionista e saxofonista, atuou no Festival Músicas do Mundo de Sines. A mesma banda, Egypteite, já era do seu pai, a mesma espetacularidade. Um projeto de Jacqueline Bagdasarian e Luís Tomás, uma atração leste-europeia. E de volta à praia, para a última noite. No princípio, era um clube lisboeta gerido por BANA, o Monte Cara. A paixão pelos tambores Sabar, dá nisto. Mara Sec é filho de Dakar. Stéphane Constantini é francês. Juntos criaram o Eletro Sabar. Peritos, agarrar público. Madrugada instalada, Pedro Coquenão, Batida e DJ Dolores acordaram o dia em sinos, naquela que foi a última noite desta edição. Juntos criaram o Eletro Sabar.